Nesse vídeo você vai aprender a gerar renda passiva no mercado de criptomoedas utilizando pool de liquidez. Porém eu sugiro que você fique até o final desse vídeo, porque existem vários conteúdos voltados para essa finalidade um pouco sensacionalista e eu tenho certeza que muitas pessoas fazem pool de liquidez, saem no prejuízo e nem percebem, porque se atentam a detalhes e esquecem outros que eu vou passar para vocês aqui. Esse conteúdo que eu vou te passar agora faz parte do nosso treinamento Evolua e você vai ter acesso gratuito. Então o mínimo que eu espero é que você curta e siga o nosso perfil. É importante salientar que a parte mecânica dos pools de liquidez, de certa forma, são fáceis de fazer. O X da questão é análise, análise macroeconômica, análise fundamentalista, geopolítica, análise gráfica, que você precisa ter um entendimento, mesmo que seja mínimo, porque são através destas informações que você vai conseguir direcionar o seu pool de liquidez para diminuir cada vez mais o impermanente loss e potencializar mais o retorno com relação às taxas. Vamos lá, o que é impermanente loss? É a diferença de preço do momento em que você adiciona o seu pool de liquidez e ao final que você determinou. Então, por exemplo, eu vou abrir um pool de liquidez de 7 dias, então eu abro hoje e daqui 7 dias eu vou fechar ele. Pode acontecer que o mercado, ao invés de subir, ele pode cair. E, consequentemente, você vai ter uma perda de valor motivado pela queda do mercado. Isso é o impermanente loss. Outra coisa que você tem que tomar cuidado. Muitos observam apenas a taxa e esquecem de olhar para a desvalorização do token. E, às vezes, a quantidade de taxa que você ganhou é pequena se comparado ao quanto você perdeu em virtude da desvalorização do par que você utilizou. Então, é importante você ficar antenado nesses detalhes, porque muita gente foca apenas na taxa e esquece de olhar o impermanente loss. Às vezes, vale mais a pena você deixar em stake ou até mesmo em hold do que colocar no pool de liquidez. Só que, na grande maioria das vezes, essa questão de valer mais a pena no hold ou até mesmo no stake está relacionada à falta de conhecimento de você configurar a sua pool. E isso você vai ter nesse vídeo. Então, se você não curtiu, curte agora e vamos nessa. A primeira coisa é você verificar quais ferramentas você vai usar. A primeira delas, DeFi Liyama. DeFi Liyama é uma plataforma de finanças descentralizadas, onde você vai conseguir verificar algumas informações importantes sobre esses protocolos de finanças descentralizadas. Quando você acessa o site do DeFi Liyama e vai em DeFi e Overview, você vai ter acesso a essas métricas. Você vai conseguir ver a quantidade de dinheiro que tem bloqueado em todos os protocolos. Nesse caso, nós temos 49,04 bilhões de dólares. E logo abaixo, você tem o ranking através do valor total bloqueado. Lidl Finance, Markerdal, Aave, Curve, Uniswap. Cada uma com propósito diferente. Umas são stake, outras são empréstimos. Outras são pool de liquidez. E nós vamos usar pool de liquidez. Então, através do DeFi Liyama, nós vimos aqui que nós temos a Uniswap, que é a que eu gosto de fazer. Nós temos aqui uma valorização de 1,2%. Ou seja, nos últimos sete dias, um mês e 24 horas, nós temos o valor total bloqueado nesse protocolo. Logo abaixo, nós temos o ranking dos principais protocolos de finanças. Através do TVL, que é o valor total bloqueado. Nós temos aqui a Lidl Finance, que ela lidera o ranking com 12,3 bilhões de dólares bloqueado. Nós temos a Markdall, a Aave, a Curve, a Uniswap e outras mais. E na Uniswap, no protocolo Uniswap, nós temos a oportunidade de usar esse protocolo através de seis blockchains. Ethereum, Arbitrum, Polygon, Optimizing, BSC e CELO. Lembrando que se você optar pela rede da Ethereum, as taxas são altas e isso é complicado, porque se você entra com pouco dinheiro, até você fazer dinheiro para pagar a taxa já da rede, você pode levar semanas. Então, a minha recomendação aqui, porém sugiro que você estude para você entender qual é melhor para você, é você usar ou a BSC ou usar as de segunda camada, Arbitrum, Polygon ou Optimizing. Eu vou escolher a Uniswap na rede da Polygon, ok? Então, aí no segundo passo é acessar a Uniswap, uniswap.org. Lá no canto superior direito, você vai em Launch App e perceba que ele já está selecionado Polygon, porém, normalmente ele vem em Ethereum, tá? Então, você seleciona Polygon, eu vou até desconectar minha carteira aqui e vou conectar novamente, ó.